Música Prezados colegas da subsessão de Apiaí e região, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia é o maior evento jurídico do país. Façam as suas inscrições e participem. Não percam a oportunidade. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional da Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro, no Anhembi. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br. Venha fazer parte dessa história.